Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Corinthians, presidente abre o jogo sobre interesse em James Rodrigues. O presidente do Corinthians esclareceu nesta terça-feira, 5, as especulações de que o clube paulista estaria interessado na contratação do colombiano James Rodrigues. Tudo começou quando o jornal espanhol, AS, afirmou que o jogador não está feliz nos Emirados Árabes, onde atualmente defende as cores do All Ryan. Acontece que James não teria conseguido se adaptar bem no país, com uma cultura e costumes diferentes, e estaria cogitando deixar a equipe. Por conta disso, o nome do meia passou a rodar em diversos clubes, inclusive brasileiros. Além do Corinthians, Botafogo, Vasco e Júnior Barranquilla, da Colômbia teriam despertado o desejo de contar com o jogador no elenco. Diante da possibilidade de fazer uma contratação de peso para reforçar o time, o Corinthians, em contato com o jornalista Jorge Nicola, afirmou que o clube tenha se interessado pelo colombiano, afirmou o presidente em conversa com o jornalista. Em setembro de 2021, James Rodrigues acertou sua saída do Everton, para ser anunciado pelo All Ryan, do Catar. Essa troca de um time europeu por outro dos Emirados Árabes deixou diversos torcedores confusos, uma vez que apesar de ele não estar em alta como antes, ainda tem uma boa expressão no mercado da bola. Para se ter uma ideia, antes de sair do clube inglês, o Milan apareceu como um dos interessados em fechar a sua contratação. Mas por conta do alto poder financeiro dos Árabes acabou ficando para trás. Na Premier League, o colombiano entrou em campo em 26 jogos oportunidades no total, tendo marcado 6 gols e dado 8 assistências. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de James Rodrigues no timão? Deixe sua opinião nos comentários.